Vou me apaixonar, tô ficando afim, só Deus sabe onde a noite vai dar A gente fica à vontade, se empala e começa a dançar A dançar, essa onda, a gente se envolve e começa a dançar É bastante divertido, é um momento em família, a gente se distrai bastante e é divertido Quando a gente se atrai no salão, a gente fica à vontade, se empala e começa a dançar É lazer para as crianças, a gente descansa da semana trabalhada, é uma delícia, que venha para o Cepol O que é gostoso? Piscina, pula, pula e esse brinquedo Nós estamos encerrando o ano, o chave de ouro nessa festa, pode tolhar aí todos os trabalhadores juntos Mas é importante que o trabalhador não perca esse espírito de luta Afinal, o governo está mais interessado em produzir coisas que sejam boas para a banqueira, empresária e não para os trabalhadores Por isso, nós convidamos os trabalhadores, venham junto com o Sindicato dos Químicos Unificados nessa luta O Sindicato é unido, ele pode fazer uma força maior para conseguir alguma coisa Porque se não tiver, o patrão fala o que quer A gente ganhou uma televisão 40 polegadas É uma alegria, porque é a primeira vez que a gente ganhou Porque tem tantas vezes que a gente vê, a gente não conseguiu ganhar nada Tudo de bom para as crianças, para a gente Tem a piscina, tem a praia, uma delícia Aqui em 2018 a gente se una cada vez mais Para que os trabalhadores só assim, unidos, motivados, em prol de um mesmo objetivo Que a gente consiga avançar Família, saúde, muito dinheiro e mais oportunidade de emprego Feliz 2018, muita paz, alegria e união entre os trabalhadores Vem, 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 vem dançar A dança, yeah Vem, vem, vem dançar A dança, yeah